Ai, Fabinho, fala logo qual é a sua missão tão importante. Se a Ursula me pega aqui de papo contigo e dá por cima tomando refrigerante, ela me mata. É uma missão super especial, Angelo. Que nem aquela vez que eu descobri quem foi que te sabotou, lembra? Ai, nem me fala. Se não fosse por você, eu tava ferrada. Então, só que agora eu fui contratado pra ferrar alguém. Eu vou dar um flagrante conjugal. Cara, que maneiro! Ei, mas não é só maneiro, não. É o meu trabalho, é a minha profissão que tá sendo cada vez mais valorizado pela sociedade. Só parece até meu pai falando, né? É que eu tô agora treinando pra virar adulto, né? Sabe como é que é? Daqui por diante eu vou ter que assumir cada vez mais responsabilidades. Ah, peraí, Fabinho. Também não exagera, né? Tirar uma foto de um cara chifrando a namorada também não é tanta responsa sua. Se fosse só isso, Angelo, o que você não sabe é que agora todos os mistérios da malhação estão sendo resolvidos graças a mim. Não ouviu agora do relógio falante? Ué, mas eu ouvi dizer que ele nem foi roubado, que você tinha caído do lado do armário. É, o Tony ainda não tá convencido disso. Só que agora eu armei uma reconstituição perfeita do crime. E eu vou conseguir provar pra ele que ele perdeu o relógio. Motor 2.5 litro, entendeu? Banco de couro, dupla airbag, injeção eletrônica, entendeu? CD, toca-fita, aguenta uma tonelada e meia, caçamba, tem Santo Antônio, é, meu amigo? Tá bom, tá bom, tá bom, Mocotó. Eu conheço muito bem o Mocotó Móvel, só que eu não tenho grana pra comprar o seu carro. Não tem problema, Mocotózinho, facilita, aceita o teu usado na troca. De um cheque, você dá um cheque pra 15, um pra 30, um pra 60, ou então em 30 de cerveja, você vai levar acondicionado grátis ainda. Mas nem que eu me virasse em dinheiro, eu ia ter grana pra comprar o teu carro, Mocotó. E além do mais, por que você tá querendo se desfazer do Mocotó Móvel? Ele sempre foi só paixão, cara. É verdade, Guttão, o Mocotózinho ama o Mocotó Móvel. Tá sendo muito duro pra mim vender ele como se fosse assim, pedaço de lata. É que eu tô precisando da grana pra poder comprar o relógio do Tony. Não, peraí, peraí. Você tá me dizendo que você vai vender o Mocotó Móvel pra comprar aquele relógio muquirana do Tony? Eu tô dizendo isso assim, entendeu? Essa transação agora virou um lance de honra. Eu vou comprar esse relógio do Tony, nem que seja a última coisa que o Mocotózinho faça nessa vida. Eu desvendei o mistério, Tony. E agora eu vou provar que você perdeu o relógio e vou mostrar como isso aconteceu. Escuta, moleque. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo com besteiras suas, sabia? É rapidinho, cara. Fica ali em frente ao armário, por favor. Por favor. Isso, agora abre. É piada do dia, né? Não, eu vou ficar escutando ordens de um pirralho que nem você. Eu juro que é rápido. Por obsequio, senhor, abra vosso armário. Isso. Agora deposite o relógio sobre essa camisa. Agora pegue a camisa, por favor. Está de certo? Agora, ô moleque, você sai daqui que... Eu sabia! Você chutou o relógio, tá provado! Ô, Fedelho! Basta, tá legal? Quando tiver que conversar comigo agora, vai ter que marcar audiência, tá? Agora pega esse relógio, vai. Abaixa aí e pega. Não tenho tempo pra ficar perdendo com você, não. Moleque. Por que o elefante usa óculos vermelho? 58 horas e 75 minutos. Sagitário. Compromisso cancelado. 287-9065. Gente! Esse relógio está completamente pirado. É, eu... Eu programei ele pra isso, dá licença. Agora faz um favorzinho pra mim. Some da minha frente, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara. Vai. Vai, moleque. 78. Vambora, vai. Caminho da roça. Vai embora. Que chato. Bifado, Fabinho. Você tem certeza? Absoluta, mocotó. Aquele sapironga do Tony tá querendo te empurrar a mercadoria danificada. Vê se pode. Olha que o pela saco me cobrou uma fortuna, Fabinho. Entendeu agora? Isso não vai ficar barato, não. Eu vou armar um azinho pra pegar esse malandro. E você vai me ajudar. Eu? Claro, ué. Só anda dando bola lá dentro, rapaz. Eu quero que tu bole um plano pra gente pegar esse malandro. Mocotó, já que você me botou dentro dessa história, eu já tenho um plano perfeito.